Ah, apertei errado aqui, vamos lá. Tio Spook, existe algum interruptor da clarevidência? Claro que existe, eu já falei isso no canal várias vezes. E eu mesmo, eu tô aqui conversando com vocês, não tô vendo nada. Tô quieto no meu canto, tô... Pode passar um espírito fazendo bunda-lelê ali. Não, tranquilo, cara, eu tô nem aí. A clarevidência é um botão de liga-desliga. Tanto que, quando eu vou gravar com pessoas, eu pergunto. Posso realmente falar o que eu estou vendo? Pode, posso claramente, pode. Certeza que eu posso? Certeza. Aí a clarevidência escancara. Mas, assim, eu não sou clarevidente 24 horas. Ninguém é clarevidente 24 horas. Ninguém é vidente 24 horas, tá? Por quê? Porque ela é uma habilidade que ela não... É que, assim, de novo, né? As pessoas prostituem os ensinamentos e depois saem cagando que é uma verdade absoluta, né? E, geralmente, essa pessoa fala assim! Ô, você é louca! Entende? O que acontece? A clarevidência é uma habilidade que depende de vários pontos de energia do corpo. Não é um ponto de energia. A gente tem vários pontos que precisam agir junto com essa habilidade da clarevidência, tá? Quando você coloca todos esses pontos para trabalhar de maneira limpa, cleansing, limpa mesmo, a clarevidência, ela flui. Só que esses pontos, ele envolve questões emocionais, envolve, por exemplo, em estar com o estômago vazio, tá? Sem pesar no estômago, tem que estar realmente com o corpo limpo, sabe? Então, assim, são vários pontos que envolvem a clarevidência. Então, por exemplo, serve pra comer uma pizza. Pô, meu estômago tá gastando energia, uma energia física e uma energia espiritual, porque o prana tá agindo sobre o estômago. E quando age sobre o estômago, toda a concentração de energia tá transitando ali. Então, eu sinto, cara. Eu não vou abrir minha clarevidência depois de ter comido uma pizza. Não tem como. Sabe? Eu, quando eu ia gravar na casa das pessoas, eu ficava de jejum. Sabe? Pra quê? Porque eu pudesse ver, me entregar 100% ali, a clarevidência do que eu tô vendo. Tá? Então, assim, a gente tem o botãozinho de liga e desliga sim. Tá? Não existe clarevidência 100%. Não existe vidência 100%. As pessoas têm o seu tempo. Tá? Tem o seu tempo, cara. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado. Tem gente que fica falando besteira. Cara, nós somos humanos. Sabe? Não é porque o cara fala Ah, eu sou um clarividente. Então, você é Deus? Não, cara. Você também é humano. Entende? É isso. Sabe? Não difere, cara. A única coisa é que a gente focou mais em caminhos espirituais do que materiais. Ok? Entende? Mas não difere. A gente faz cocô e xixi como todo mundo.